Lembro o lindo riso que na mente está guardado Lembro o seu amor que no peito está trancado Tive saudade do corpo quente que me deixava zoado Minha vida é só você, na distância pode ser Eu senti saudade, só posso te encontrar quando Deus quiser Mas na sua feira da fraqueza força, você será minha mulher se você quiser Lembro o lindo riso que na mente está guardado Lembro o seu amor que na mente está trancado Tive saudade do corpo quente que me deixava zoado Minha vida é só você, na distância pode ser Eu senti saudade, só posso te encontrar quando Deus quiser Mas na sua feira da fraqueza força, você será minha mulher se você quiser Lembro o lindo riso que na mente está guardado Lembro o lindo riso que na mente está guardado Tive saudade do corpo quente que me deixava zoado Minha vida é só você, na mente está guardado Minha vida é só você, na distância pode ser Eu senti saudade, só posso te encontrar quando Deus quiser Mas na sua feira da fraqueza força, você será minha mulher se você quiser Lembro o lindo riso que na mente está guardado Lembro o lindo riso que na mente está guardado É lembro o lindo riso que na mente está guardado E não sei o lindo riso que na mente está guardado Tive saudade do corpo quente que me deixava zoado Minha vida é só você, na distância pode ser Eu senti saudade, só posso te encontrar quando Deus quiser Mas não é feio da fraqueza, força Você será minha mulher, se você quiser Segura galera, essa aqui é nossa, viu? É pra todos os novinhos de todo o Brasil Puxê! É Gonsinho do Nordeste, meu irmão! Alô galera, vem dançar A dança das novinhas que chegou para ficar Se a dança é muito bom, é fácil de aprender Venha dançar comigo que eu toco pra você Alô galera, vem dançar A dança das novinhas que chegou para ficar Se a dança é muito bom, é fácil de aprender Venha dançar comigo que eu toco pra você A mão no joelho vai descendo até o chão Sacode a cabecinha, vai mexendo por busão A mão no joelho vai descendo até o chão Sacode a cabecinha e vai mexendo por busão Chão, 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 chão A mão no joelho e vai descendo até o chão Chão, 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 chão Tapinha na bundinha e vai mexendo o cocôzão Ramon C10 Alô galera, vem dançar A dança da salvinha que chegou para ficar Essa dança é muito bom, é fácil de aprender Vem a dançar comigo que eu toco pra você Alô galera, vem dançar A dança da salvinha que chegou para ficar Essa dança é muito bom, é fácil de aprender Vem a dançar comigo que eu toco pra você A mão no joelho e vai descendo até o chão Sacude a cabecinha e vai mexendo o cocôzão A mão no joelho e vai descendo até o chão Mexendo a cabecinha e sacudindo o cocôzão Chão, 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 chão A mão na bundinha e vai descendo até o chão Chão, 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 chão Sacude a bundinha e vai mexendo o cocôzão Chão, 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 chão Lapa na bundinha e vai mexendo o cocôzão Chão, 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 chão Tapinha na bundinha e vai mexendo o cocôzão Música Pra toda massa brasileira que curte Jonsinho Nordeste O melhor do forró apaixonante para todos vocês Música E entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada O que é que eu vou fazer com esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Como é que eu vou olhar pra sua boca e não poder Deixa lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Música É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça A sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Abração especial meu amigo índio do ciclado Abração especial meu amigo índio do ciclado Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Música É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça A sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Foi eu Eu zinto o Nordeste ao vivo para todo o Brasil O novo ácido do forró Segura mais um meu irmão pra só acudir os corações apaixonados Ramon Cidez Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão Ainda tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo E me machucar Te amar de novo Você vir Chegar a me amar Me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia Não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia Não tem hora Pra me matar De saudade Alô, dois, pessoal, galera de São Valtardo, Minas Gerais Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão Ainda tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde está você Eu sei aonde te encontrar Mas tenho medo De me machucar De amar de novo Você vir Chegar a me amar Me seduzir E me deixar É sempre assim É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia Não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia Não tem hora Pra me matar De saudade Segura minha irmã Fazendo ao vivo Pra todos os corações apaixonados Oh, paixão Vamos recordar Alô, galera de empreendedores O Maranhão Aquele abraço Nunca imaginei que você Quisasse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Fluiu no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que isso é tipo você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão A luz especial A galera Do Distrito Federal Bom sinal, meu irmão Segura velho Música 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 Música